Salve corredores! Tá pronto pra pirar a cabeça? Muito bem, meu amigo, se tem um lugar no mundo onde você sabe tudo que vai acontecer no mundo do Running em termos de lançamento de produto, tênis, vestuário, acessórios, etc. Este lugar chama-se Running Event. Essa é a maior feira de produtos pra corrida que existe no planeta, cara. Tudo que tá aqui vai estar nas lojas, nas prateleiras, em 2020. Você quer saber o que serão esses produtos? Então não sei daí se está começando um programa de fôlego muito especial, você vai conhecer de perto o Running Event 2019, tudo que estará nas prateleiras das lojas no ano que vem. Não sei daí não. Valeu! Tchau! 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 Música Salve aí corredores, estamos dentro da Salcone aqui no Running Event, talvez seja a minha parada mais esperada cara, eu quando vim pra cá, o primeiro lugar que eu queria vir era aqui na Salcone, por quê? Porque a Salcone tá anunciando aqui no Running Event, este tênis que está nos meus pés aqui ó, este tênis que está nos meus pés, é a versão com placa de carbono da marca americana e é fantástico cara, porque assim, primeiro que ninguém teve a oportunidade de colocar no pé, eu tô colocando pela primeira vez, eu pedi muito pra botar no pé, porque eu queria saber a sensação de correr, a sensação de andar com o tênis e o tênis realmente tem um plus da placa de carbono combinada com uma nova entressola, eu vou explicar pra você exatamente do que se trata esse calçado. Muito bem meu amigo, você está olhando pra aposta da Salcone pra entrar no mercado de calçados de placa de carbono, esse aqui é o Endorphin Pro, qual que é a ideia dele? Primeiro que a gente não tem mais Everrun cara, a gente trabalha agora com um novo material de entressola que também é um TPU, mas que é a Salcone chama de Powerrun, é bem mais leve, bem mais aerado, essa versão aqui que é o Endorphin Pro que é o tênis pro seu dia de prova, é o tênis pra competir com o Vaporfly, pra competir com o Speed 3 da Salcone, da PeeBee, que é o PeeBeex cara, ou seja, a gente está falando de um material de entressola muito similar, apesar de ser um TPU, muito similar ao ZoomX da Nike e o que a gente sempre salientou nesse canal é que o mais legal do Vaporfly não era a placa de carbono e sim o material de entressola, bom, o Endorphin Pro ele tem a placa de carbono e ele tem o Powerrun PeeBeex, cara, a sensação é muito parecida com o Vaporfly, muito parecida mesmo, até aquele lance de te impulsionar pra frente e você se sentir em cima de uma espécie de cama elástica, muito legal, o tênis é muito leve, entra na casa aí dos 190, 200g, animão aí você fala assim, bom, pera aí, temos também uma versão intermediária e aí a versão intermediária é o Endorphin Speed, aí a gente está falando só de Powerrun, não é PeeBeex, a gente está falando do Powerrun, que é uma evolução do Everrun, a placa que ele tem dentro não é uma placa de carbono, é uma placa de TPU e aí o retorno de energia, óbvio, vai ser menor, mas é um tênis intermediário, é um tênis de seu tempo run, do seu treino intervalado, é um tênis muito leve também, vai girar na casa de 220, 230g e aí eles tem uma versão de rodagem, uma versão de treinos longos que é o Shift, que é esse tênis aqui, que cara, aí já temos outra plataforma, isso aqui é EVA e mano, a ideia aqui é muito parecida com o Glide Ride da ASICS, zero flexão, ele se tira proveito da plataforma não flexível e também da espessura de plataforma para te jogar para frente, é na anatomia que ele vai te dar a resposta de energia, é um tênis mais pesado, vai entrar aí na categoria de 270, 280g, mas cara, muito legal, a Salken continua com seus modelos tradicionais, Kinvara, Glide Ride, etc, mas vem com uma resposta à altura para o mercado de tênis e é isso que eu quero ver chegar, chega no mercado americano em abril, na maratona de Bósforo já vai estar disponível e eu vou colocar. Tchau, tchau. Bom, muito bem, estou aqui dentro da ASICS, as novidades da ASICS estão nessa prateleira aqui atrás, eu fiquei muito, mas muito impressionado, cara, primeiro porque a gente tem uma linha de calçados inspirados na maratona de Tóquio, primeiro essa linha Tóquio que você está vendo aqui, esse aqui é o Glide Ride Tóquio e eles têm o Glide Ride Olympics mesmo, o Glide Ride oficial da Olimpíada de Tóquio, que é esse preto e é maravilhoso. Bom, além dessas linhas, a gente está vendo aqui um lançamento de uma nova espuma, a ASICS lança essa espuma que chama-se Blast Foam, cara, a gente está falando de uma espuma muito macia, muito macia mesmo, cara, ó, uma grande plataforma de entressola, uma espuma bem macia, cara, uma aposta mesmo de conforto e amortecimento. Agora, tem outras apostas muito legais aqui, ó, vou te pegar esse aqui também, esse também é o Blast Foam, também chega no mercado no ano que vem, olha de pertinho, você consegue ver como é macio esse daqui, cara, ó, muito, muito molinho. Bom, o Destrainer 25, muda muito pouco, deixou um pouquinho mais flexível, um pouquinho mais macia a sola, é, Cumulus, mudou muito, cara, o Cumulus ficou muito mais leve, muito menor, muito menos material, cabedal mais seco, cabedal mais, é, menos material, cara, uma bela plataforma de gel aqui atrás, mostrando, aquele escobinho mais leve, cara, muito mais legal, e aí a gente tem o Nimbão, cara, né, e pela primeira vez, além do Nimbão, a gente tem também o Nimbinho, qual que é o lance, cara? A Asics vai lançar o Nimbus Lite, velho, é uma versão Nimbus, 20g mais leve, com muito menos material, uma cabada única de Flat Foam, né, sem gel, gel nenhum, com cabedal bem mais leve, bem mais respirável, bem mais, cara, o tênis é muito mais maleável, muito mais legal, cara, adorei, eles estão fazendo um teste, eles estavam me contando aqui, o cara que me atendeu, que eles estão fazendo um teste, eles querem entender até que ponto o Nimbus segue sendo um calçado especificamente para corredores, ou ele meio que transcende essa área do corredor, então eles vão lançar um Nimbus mais leve, vamos ver qual vai ser o rendimento desse calçado, cara, eu achei demais, acho que é esse que está no caminho certo, faltou o tênis com a placa de carbono, ainda não tem, ainda não tem, eles estão com o tênis aqui no Running Event, mas estão só mostrando em reuniões, aqui para o lançamento do ano que vem, ainda não, então provavelmente ou segundo semestre de 2020 ou 2021, beleza? Veja, 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 veja. Muito bem, voltei, estou aqui dentro da Reebok, cara, você lembra, ano passado eu tive aqui, e cara, foi a maior descoberta do ano para mim, foi o Float Ride Run Fast, que para mim foi um dos calçados mais legais do ano, um dos tênis que eu mais corri, e que, meu, eu não conhecia, foi surpreendente, não tinha no mercado quando eu vim para cá, então botei o tênis no pé, fui correr e pirei. Bom, o Run Fast está de volta, cara, ele está com a mesma plataforma de entressola, continua com aquela junção de materiais, que deixa ele bem responsivo, o cabedal está um pouquinho mais respirável, tem mais aberturas, o mesh, e aí ele tem um visual bem retrô, cara, que eu achei muito legal, parece muito um ski box da década de 80, com a logomarca do lado de fora, muito legal, cara, o tênis está mais bonito do que ele era, e promete estar tão bom quanto, porque ele não mudou tecnicamente, mudou pouco, aí tem o Energy, que é o 2.0, que é esse daqui, que é o tênis de rodagem do Float Ride Run Fast, é o Energy, você quer rodar esse, você quer treino de qualidade, treino de intervalado, é o Run Fast, tá? E aí eles tem o Run, que é o de rodagem, que você já está acostumado a ver, no Brasil já viu, ele está com umas cores novas, é mais color update, e aí tem esse Run Panthea, cara, que eu achei muito louco, olha que tênis lindo, 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 esteticamente, tudo tênis especificamente de corrida, cara, esse tênis ganhou meu coração, velho, ganhou meu coração, talvez se um tênis ganhou meu coração, em 2019, foi o Float Ride Run Fast, ele vem mais legal, mais bonito para o ano que vem, cara, e normalmente o custo-benefício é muito legal, é um tênis barato no mercado, então vale a pena você correr atrás. Roca... Bom, primeira coisa, vou falar as coisas que me chamam a atenção, tá? Temos um Carbon Nex com novas cores, cara, não sei dessa blusa aqui, esse é o masculino, esse é o feminino, mas vamos ter também uma cor alternativa, um azul e amarelo, que já é característico da Roca, o Carbon Nex só muda o color update, ele chega o color update novo em junho do ano que vem aqui no mercado americano, mas agora temos também um Carbon Nex Carbon Nex, edição limitada, que vem com um cabedal diferente, ó, tá vendo? Um cabedal em tela, é um sock fit e um cabedal em tela, mas é o mesmo calçado com a placa de carbono, com o material de intressol, é a sua versão feminina. Bom, o Carbon Nex, como você já viu o review que eu fiz, cara, mas eu acho ele, assim, fantástico, o que a Roca conseguiu colocar em termos de endurance, cara, se você tá buscando um tênis pra endurance, é o Carbon Nex. Bom, Clifton 7, velho, olha que maravilhoso o Clifton 7, maravilhoso, ó o feminino, então, lindo, é o Bondi 7, o Bondi 7 ficou um pouquinho mais parrudo, ó, tá vendo? Difícil você ver um Roca com tanto preenchimento de espuma no colar, ele vem, o Clifton 7 a diferença é essa linguetinha aqui atrás, ó, que não tinha, mas no restante ele tá muito parecido com o Clifton 6, material do upper aqui, material do cabedal, bem parecido, e aí o primeiro tênis que chega no mercado, que chega agora em janeiro, no mercado americano, é o Arahi 4, que também tá lindo. Que é o tênis pra pronadores, tá? Olha a versão feminina, que lindo. Gostou? Eu gostei. Só que pra você comprar, você vai ter que vir pra cá, velho, porque não vai nada disso pro Brasil, cara, eles não trazem update pro Brasil, faz ó... Estamos ainda no Clifton 4, pelo menos eu já tô no 7. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, Under Armour aqui cara, com os seus modelos Velocity, você vai ver review muito em breve no canal, o Phantom, que é o modelo intermediário, e o Infinity cara, que eu já fiz review, você já viu, é muito legal, amanteço pra longas distâncias, um calçado pra amortecimento, agora, se você não viu, que eu acabei de ver, atrás daquela parede preta ali, é o lançamento da Under Armour pra 2020, provavelmente vai ser lançado aqui nos Estados Unidos em fevereiro, que é o Under Armour Máquina, e qual que é a ideia do Under Armour Máquina, é a parada das entressolas, que não são flexíveis em nenhum momento, e são mais parrudas, e servem justamente pra te dar, através da anatomia do calçado, te propor pra frente cara, isso é muito louco cara, porque é um negócio que, é uma tendência, eu tô andando em todas as, em todas as marcas aqui de calçados, e todas elas tem um calçado nesse shape, e eu falei isso no workshop que eu fiz sobre tênis de corrida, pra galera que se inscreveu, isso é pra mim a maior tendência do mercado hoje, é a parada dos calçados sem flexibilidade, como o Glide Ride, como você viu esse, como essa máquina que eu vi agora, da Under Armour, muitos calçados assim, com a Salkone também, então, é o futuro cara, é o futuro, muito bem, Skechers aqui atrás, ó, tá vendo, mais uma vez, desde o ano passado, é a mesma política, eles não deixam entrar com a câmera lá, não me pergunte porquê, eu já vi, todos os tênis estão lá dentro, eu já vi dentro da Skechers no Brasil, então é uma besteira, sem tamanho, bom, a novidade é o Speed Elite 3, que você já sabe, é o tênis com placa de carbono, vai ser animal, porque, é, talvez, é que eu não tinha, eu não conhecia ainda esse tênis da Salkone, mas talvez seja o calçado mais, é, mais próximo do Vaporfly que eu tinha colocado no pé até hoje, por exemplo da Salkone, a gente fala aqui, foi bem interessante, muito bem, meu amigo, muito bem, agora eu estou dentro desse stand da Brooks, que é, sem dúvida nenhuma, o maior stand aqui do Running Event, e cara, novidade também, muita novidade cara, principalmente, a gente tem várias novidades aqui, a gente tem o novo Adrenaline, que é muito lindão, achei lindo, o novo Adrenaline, a gente tem aqui o Levitate, cara, olha esse Levitate que maravilhoso, isso deve ir para o Brasil, a gente deve ter o Levitate lá na Centauro, que é a distribuidora única né, olha esse que animal cara, achei lindo, mas as duas maiores novidades da Brooks são esses dois tênis que eu vou te mostrar agora, que é o Hyperion Tempo e o Hyperion Elite, cara, o que é o Hyperion Elite? Eu vou te mostrar bem de pertinho pra vocês, mas só pra você entender, o Hyperion Elite é um tênis com placa de carbono, com uma entressola parruda, com um cabedal bem fininho, ou seja, ele vem pra brigar com o Vaporfly Next, é um tênis que vai custar 250 dólares e chega no mercado americano agora em fevereiro ou março, tá, e o Hyperion Tempo, que é esse outro que eu te mostrei, é o tênis do dia do treino, pra quem vai correr a prova com o Hyperion Elite, ou seja, é o Pegasus Turbo e o Vaporfly Next, é isso, e a Brooks vem muito forte com esses dois tênis cara, o mercado americano, no mercado americano, a Brooks é número 1, o tênis é muito legal, o material de cabedal é incrível, o cabedal parece muito do Vaporfly Next, muito mesmo, a entressola é super aerada, a placa de carbono faz diferença, pus o tênis no pé, é uma delícia cara, vou te mostrar de pertinho, se liga nesse cabedal cara, se liga nesse cabedal, é muito parecido com bem pra Fly Next, ele é super respirável na frente, placa de carbono interna, o tênis é bem parrudo, material super aerado, tem tudo pra ser um sucesso. Eu acho que já ficou claro pra vocês as tendências desse mercado né cara, ou seja, tênis com placa de carbono todas as marcas fazendo, tênis com muito material de entressola todas as marcas fazendo, cara, esse é o futuro do mercado de tênis, que bom que a gente pode estar aqui e constatar isso né, muito difícil voltar atrás cara, muito difícil voltar atrás porque é um mercado multibilionário, então você proibir um tênis, esses calçados né, você tá batendo de frente com o mercado que sustenta esse esporte, é evolução e a gente tem que entender a evolução e aceitar, vamos seguir. Muito bem amigo, aqui dentro da New Balance agora você vai ver em primeira mão o 1080, o novo 1080, é lindo, eu já conhecia porque eu fui no pré-lançamento lá em São Paulo, cara, tem umas cores que são assim, surreais, olha que animal branco, e olha o detalhe no cage, não tem mais o cage né, então ele coloca esse emaranhado aqui de costuras externas, pra fazer uma compressão aqui no arco do pé, mas cara, ele é lindo, lindo, tem umas cores maravilhosas, olha esse, maravilhoso, o 1080 tá demais, aí temos aqui o Rebel, cor nova, não mudou muita coisa, em termos de estrutura do calçado, mas temos um color update, o que mais me chama a atenção aqui no stand da New Balance, vou ser bem sincero pra você, é o Ierro cara, eu fiz o review do Ierro 2, a gente tem aqui o Ierro, novo, olha que tênis velho, maravilhoso, trilha, puta design cara, olha o grip velho, maravilhoso, puta tênis, solado da Vibram, o tênis é incrível cara, incrível, temos o novo Beacon também, aqui, que é muito legal, e a família Fuel Cell aposta em um novo calçado, que ao meu ver vai ser um calçado com placa de estabilidade interna, então a família Fuel Cell terá um tênis com placa de estabilidade, mais uma indicativa, que os tênis com placa de estabilidade não morrem, as pessoas tentam matá-los, mas eles não morrem jamais, bom, é isso cara, o stand da New Balance é desse tamanhinho, é pequenininho, mas valeu a pena, só pra ver o Ierro, já gostei. E aí Anonymous love Talking Watching Modern Expression Closer We'll find Only know you could be beautiful We're so near apart Touch your TV Feeling just the same You're my information first You already know where I am, right? If I'm with my eyes on my face, I'm on the Gooder Look at the Gooder Well, what do we have on the Gooder? First, the Gooder is launching this year which is called Golf In fact, it has a special lente that helps golfers to see the balls more far You know, the guy who does that he will take the ball more far But, small and I'll show you how small it is that this line helps a lot for the trail because they give more visibility And there are several models I'll show you here Look at this Look at that animal That kind of thing they are This is the BFG This is the BFG This is the BFG but it has the OG which is the minor Okay Well, they have some 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 Look at the Não é pra ficar mostrando festa pra vocês, beleza? Outra coisa que me deixou muito impressionado aqui, essa linha que eu não tinha visto ainda, são os óculos comemorativos das Majors, esse aqui é o de Chicago. E aí vem com o Skyline de Chicago na lateral. Muito louco, né? Muito louco, achei demais, cara. Achei demais, demais. Tem Nova York, tem Tóquio, Nova York é preto, Tóquio é branco, tem Londres, olha que louco, Londres, roxinha. Demais. Cara, vou te falar uma coisa, o que tem de gente, de marca de óculos, tentando inventar Gooder aqui, é impressionante, talvez seja a marca mais copiada e também é de maior sucesso, todo mundo na rua correndo, tá de Gooder. Se você quiser estar de Gooder também, você já sabe, é só entrar no site da SportBR, usar o cupom Fôlego, tudo maiúsculo sem acento, você tem 10% de desconto. E depois a gente conta como foi a festa. Bom, gente, eu tô aqui na frente da Fitlet, que você sabe, a Fitlet está no Brasil na SportBR, você pode comprar a Fitlet com o cupom Fôlego, tudo maiúsculo sem acento, que você leva 10% de desconto. Bom, eu tava conversando com o Uri, que ele tá ali no meio de uma reunião, cara, o Uri é o dono da Fitlet, que é um cara, gente fina pra caramba, ele tá em todas as expos, todas as maratonas do mundo, levando esse produto, cara, que pra mim, eu já falei isso pra vocês várias vezes, salvou minha vida, porque me fez conseguir correr com o bastão, né, então é o único cinto que consegue segurar o bastão. Se você corre com o bastão e uma câmera, você só tem uma saída, é o Fitlet. Bom, eu sou um usuário da Ultimate 2, que é essa daqui, né, mas também, principalmente agora, fim de ano, a Hydra, ou Hydra, que é essa que tem as garrafinhas, cara. Eu uso a que tem as duas garrafinhas, tá? Tem a outra, a Hydra, que vai com uma garrafinha só, mas eu uso a que tem as duas garrafinhas, porque eu acho que fica mais balanceado pra você correr, entendeu, do que uma garrafinha de um lado só. Agora, o que eu vou te falar é o seguinte, ele tava me contando que tem dois produtos novos que devem chegar no Brasil, no meio do ano, mas que já vão estar disponíveis pra ele agora em janeiro, como eu vou estar aqui nos EUA de novo em janeiro, ele vai me dar, que é um material novo, com mais, muito menos possibilidade de entrar umidade, que ele tá produzindo, e um Fitletic novo com zíper mais alto e ele maior também, que é pra caber os modelos plus de telefone celular. Se você tem um 8 Plus, ele cabe, mas existe o iPhone 8 Plus, ele já cabe, mas existem os modelos novos, agora são maiores né, do que essa família plus do iPhone, eu não sei porque eu uso o iPhone, mas tem índice que tem um telefone maior e ele fez justamente pra essa galera que quer correr com um telefone maior. Cara, a Fitletic é uma empresa familiar, pioneira e muito legal, e cara, o produto é muita qualidade, como eu te falei, o meu primeiro cinto cara, comprei em 2013 na Maratona de Berlim, ele tá até hoje funcionando firme e forte, beleza? Pão Fôlego, tudo maiúsculo sem acento, lá no site da Sportback. Música Muito bem corredores, estou na sala onde os Ultra e os corredores de montanha piram, piram. Bom, você vai ver agora o que vai chegar nas lojas no ano que vem, a primeira, o primeiro, um clássico, já é um clássico né cara, o S-Lab Sense na versão número 8, o que ele tem agora é um cabedal que parece um niche, mas não é, é uma telinha mesmo, tá, uma telinha extremamente respirável, muito leve, o colar, é um colar feito em sock fit, tá vendo ó, inteirinho sock fit, expansivo aqui, meu, é um tênis maravilhoso, ele deve ter mais ou menos uns 190, 195 gramas, é o tênis do dia da prova, é o tênis dos atletas de ponta, é o tênis do Quineau Journet, é maravilhoso, e agora vou te mostrar um tênis que ganhou meu coração cara, que é o Ultra 3, o S-Lab Ultra 3, que é essa maravilha aqui cara, ele é maravilhoso, ele está bem mais leve, ele praticamente seria a evolução do Ultra Pro, que é esse que você já conhece, eu já corri com ele algumas provas, corri lá no Shuaia com esse tênis, é muito bom também, mas esse tênis ele perdeu todas as amarrações de cabedal, ele fica com um cabedal bem mais respirável, bem mais liso, clean, né, o tênis está bem mais leve também, e o que a gente tem aqui cara, é exatamente o mesmo cabedal do Sense 8, só que segundo o que os caras me falaram aqui, ele fica brilhante assim ó, parece algo meio Gore-Tex, mas não é, ele fica brilhante porque eles deixam no forno mais tempo, cara, e aí o cabedal ele fica um pouquinho mais rígido, o cabedal dá um pouco mais de durabilidade, legal né, são novidades da Salmo, velho, tem muito tênis legal, se você curtir montanha, fica ligado que vai chegar no Brasil muita coisa pura, fechou? Muito bem amigo, está terminando aqui a nossa cobertura do Running Event, amigo, o que você achou, quero saber a sua opinião, você gostou dos modelos que estarão no mercado ano que vem ou não, o que você achou, qual marca que está na frente, qual que não está, você entendeu as tendências, não entendeu? Se quiser que eu te explique, coloca aqui embaixo, que eu terei o maior prazer em fazer, muito obrigado pela sua parceria, a gente se vê na semana que vem, um grande abraço pra você, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho